Música Liguei para o posto de saúde, eles informaram que a vacina que eles têm disponível agora é a do ano passado e liguei para uma particular e eles não tinham ainda a vacina disponível desse ano. Então, até agora o quadro é esse, ou eu levo ele para vacinar com a vacina do ano passado ou não vacino por enquanto, aparentemente é isso. Ah, isso é, tem que vacinar mesmo, né? É preciso, eu fui já na policlínica ver, mas não tem ainda, sabe? Na rede pública não tem. E ela está muito cara, né, particular, né? Mas a minha filha está vendo para ela, pelo menos, entendeu? Olha, comecei a procurar isso hoje, inclusive, junto com a minha esposa. Meu filho sempre tomou vacina na Maris Saúde, que é uma clínica particular e nós estamos tentando pegar uma senha lá para poder dar vacina nele. Inclusive, nós também queremos tomar. Música 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 Música